Fala galera, aqui é o Bucky, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês do último episódio da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Mas antes de mais nada galera, eu peço pra vocês deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e também compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Na descrição eu vou deixar meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky, tudo junto, toda vez que tem um vídeo no canal eu posto no Instagram. E meu Instagram, pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues. E abaixo eu vou deixar meu grupo oficial do canal do Bucky. Beleza? Falaram tudo isso, bora começar. Bom galera, como sabemos, o décimo primeiro episódio da terceira temporada de Demon Slayer com o Arco da Vila dos Ferreiros encerra nesse episódio. Então o que acontece com tudo isso? A produtora do anime vai trazer pra gente 70 minutos aí do último episódio maravilhoso. E lembrando, possivelmente poderemos no final desse episódio ter novidades sobre a quarta temporada de Demon Slayer. É isso mesmo. Breve eu vou trazer pra vocês vídeo a respeito sobre essa quarta temporada de Demon Slayer. Mas antes de mais nada, galera, eu peço pra vocês deixar no comentário qual é o personagem favorito da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Pra mim, meu personagem favorito, que eu sempre comento aqui no canal, é o Muitiro Tokito. E lembrando a todos, galera, esse episódio vai sair aí no dia 18 de junho, às 15h30 da tarde, na Crunchyroll. Oficialmente, a única plataforma oficial que passa a terceira temporada de Demon Slayer é na Crunchyroll. Tanto no site, como no aplicativo. Então eu queria trazer mais um vídeo falando a respeito sobre isso. E também, novamente, elogiando essa terceira temporada, o fim dessa maravilhosa terceira temporada, a maravilhosa animação que tivemos. E tudo a respeito disso. Eu sou o Bucky, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.